oi 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 mas você prendeu também, amor? é lógico, né? ai tem vários skills que é assim lá no seu inventário pra você ver Imps! sai dos Imps, por favor meu marido meu marido foi todos esses Imps por favor, levam eles fora não, não vem assim não, sem além é demais oi derrotaram um grupo de piote de cor e é mesmo e aonde que estão esses modinhos? olha, ta vendo no mapa ali que tem uma bolinha amarela então, e também em cima dos bichos vai ficar escrita cara, ta pedindo pra investigar o objetivo da missão você não fez isso? oi mata o bicho já mandou tanto e que isso ai a gente entra a gente tá vendo o rolamento oi 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 E aí, Zekia, eu não ganhei. Ainda não, eu acho que vai 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 Peraí Ainda não, eu acho que vai 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 Acabou com essa vida Acabou com essa vida Peraí galera Peraí galera Ainda não, eu acho que vai Ainda não, eu acho que vai Ainda não, eu acho que vai Essa é a outra Um botão que você troca de classe Ainda não Tá na hora Tem que colocar aqui Não tem no meu, só tem No meu, só tem um tio no teu Tá aqui quando apareceu aqui ó eu venho aqui procurar a ação entre ela tá vendo você tem esse aqui ó não é esse aqui você pode apertar e é claro para ser como é que você aperta o botão você quer que é vai ela entende você tirar eu não sei tá ali ó se ela caiu agora você vai com o sistema todo porque você pegar outra classe você vai ter que achar uma opção porque o seu mas é comigo você também faz uns três do nada eu tentei pôr aqui, mas não consegui, tava 2x, deve que não tem jeito aí, olha lá o melhor se o outro personagem cura aí, como é que não tem jeito? não, mas eu não consigo fazer isso por favor agora vai ficar certo a classe não arruma isso aí não, eu tô quase, eu vou pegar só aí, mas do jeito que você é, você custa decorar alguma coisa você vai acostumar com o C, aí toda hora que você vai tentar curar vai apertar o C tem que configurar em atalho aqui ó tem que ir configuração do jogo tem que ver interface é pick slot interface pick slot e aí o botão tem o atalho lá tá certo só que você tirou o C do outro comando, entendeu? mas você nem tem comando? tem acho que tem mas não tá aqui tem, aqui ó, olha aqui ó esse aqui é o atalho que nós colocamos configuração esse é o atalho 15, você olha onde é que você quer ah Calphion os escândalos Isabel won't be holding your head high for long ah Calphion os escândalos Isabel won't be holding your head high for long ah what are you waiting for? are you with Bobby Loren? ah é ah o que você quer como é que? uh calphion os escândalos ele lho Isabel won't be holding your head high for long ah X o que você quer não é? sim eu vou lá no pegariro agora daqui a frente dá para mim abrindo tá bom é o cavalo é uma ferreira do estado é porque cavalo também encerra na encerradura aí eu falo eu tenho um cavalo também foi engraçado é só venga pegar cavalo e welcome eu não sei o cavalo em cima aqui só seguir e eu já tá ligado na outra missão eu tenho que ir e aí você tá aqui olha lá no mapa tem um existe o mapa né eu tô caçando o seu céu verde ali, mas lá, olha o trem de cavalo, cadê, eu faço assim eu tô pra cima, sobe sobe olha lá o trem de cavalo, impressionante ah, tem que mandar o código do Rafael pra ganhar os trem, os skins e os cavalo depois de você me lembra disso, se você for jogar, eu vou te mandar pera aí, não faz mais dele não tá lendo essas skills aí esperar o joelho ah hum se você não atingiu aqui no caminho? esse é lugar de contribuição não clica nisso não mas você vai gastar um monte de pôr eu não sei pai ó não pegue pode contribuir se você vai gastar um esponja para a sua vida não tem necessidade de ser leniente sobre os que derrotam seu próprio país não é certo? Tchau, tchau. o verão tá faltando quem é o rafael já tá fazendo velho vou falar sério velho puxa que eu tava do meu lado vim para cá tem que quebrar os trangas bater nos caras não oi 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 E aí E aí e aí E aí eu estou destruindo as bandeiras e faltando uma E aí E aí E aí E aí e faltou uma barraca e não faltou uma bandeira para destruir pronto não 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 mas está no lugar de feriteiro não é melhor ver a bandeira para frente não é melhor ver é que é distante uma da rua eu tô achando que esse aqui é a morte não alguém está ali ai você tem que andar por isso que eu estou aqui está bem longe o que eles quer fazer destruir o quartel dos rebeldes e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Acabou a minha lana. Acabou. Acabou. Acabou, todo mundo aí. Acabou, todo mundo aí. Então falta quase. Acabou. Acabou agora. Cadê meu cavalo? Ele morreu? Falta de sangue que eu tomo. Achei que era todo mundo. Achei que era uma E3. Minha roupa tá branquinha. Você achou o quê? Eu quero 55. Os três, a cada um. Só o quê que acontece? Tem um... A parte que eu tô falando é tudo dividido. Só que tipo assim, se a gente afastar muito, aí não soma, entendeu? Se não eu ficava aqui, eu sei lá no fundo, junto, matando bichos, eu ganhei no seu respeito. Conta pra que se a gente estiver junto. Se a gente separar, por exemplo, sei lá. Mas o... Daqui, ó. Tela daqui, os muros lá, já não conta mais. Agora, se a gente tiver um do lado do outro, eu matar um, você matar um, conta pra todo mundo do grupo. Agora você afastar muito, não conta. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Você tá falando, não vai falar, você tem que ficar direito. Aí eu chego aqui. Peraí, né? Olha. Não, vai matar o cavalão. E aí eu tô aqui ainda, a Jorge que tava matando os bichos ali ó, fazendo trem sozinho. Isso aqui não é da missão não. Como é que eu vou tirar o cavalo aqui? Chama aqui, amor. Não dá, mano. Tira o que? Pra tirar da entrada, coletar a remota. Ah, não tá. Ok, não. Nós, vai ter que pagar caro, Pedro. Da entrada, eu já dei. Gostei de tirar. Pode retirar. Al Rondi. Eu vou subir, mas não é quebrar. Mas não é o branco não. Ah, mas não dá pro gasto. É que nada. Onde vocês estão? Acabo, segue no céu. Sai daí, lixo. Não. Pode juntar a faia? Não. Onde que a faia vai? Não. Acho que não. Ah, tá ali. Tem que a gente ir pra lá, ué. O cavalo pão 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 aqui, nem bem que nada. Cadê o buraco? Cadê o cavalo branco? Cadê o cavalo branco? Esse aqui não corre nada, mano. Nossa, vocês andam pra caralho. O que você deixou? Aqui, eu escondi. O que ele vem lá? A doba sem ter. Ó, deixa ver onde tá o meu. Aqui é atrás. Meu cavalo é ruim, meu? Rui com nada. é cara gente cara 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 não está aí todo mundo para conversar isso está batendo? ai tu via é vamo isso ai durou nada não 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 nem não eu não 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 Vai ter que criar um aí, cria um aí Vamos pra errar Mas que vai ser o cara do cavalo Vai estar bom Ok Registra ali ó Pra montar a areia Confirma, ressira o nome do cavalo ali Tô falando que nem uma ego Primeira letra maiúscula Será que? Acho que é só isso aí É só isso aí eu acho Tem um cavalo preto aí, acho que é isso aí Não 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 Ok Não 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 Basta ele é o cavalo, não sei, cria um ... ... ... ... ... ... ... ... o controle da sua mente o pessoal acho que esse trem de MMO deveria ser muito comércio alguns é muita cadê no meu cavalo? esse aqui tem muita mas no final do jogo para o meu cavalo ficou preto no meio tinha no mesmo lugar e aí e aí e aí e aí o e aí e aí que acaba dando a cool os iguais treinaram ele pegou os itens lá na aru ele tem que ir para isso olha o cara embaçou mil por hora como é que eu troco uma coisa melhor por uma melhor plano Y tem um bagulho level 7 e estou usando um level 4 como é que eu troco pelo melhor você clicar o botão direito mas faz isso andando no cavalo só bota ele para andar não dá não não dá não no cavalo não dá não dá para trocar e tem um é que está aí sem cavalo o cavalo hoje está morto eu vou te reconhecer desde que o Jordi e o grande chamberlain te enviou você precisa de companhia de tempo em tempo vou esperar até que ele não está aqui é o objetivo da missão meus bicho E que pausinha tem a mão? Olha que massa véi, foi comer as costas, as cartas A passagem de outro equipa não tá vendo nada E aí 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 Calfion's taking all the money, when Heidel's the one working O que é isso? O que é assim? Não vai O que é isso? Tá bom O que é isso? Eu quero te dar um pouquinho Tô vendo a minha vida Eu acho que eu quero te dar uma Eu acho que eu vou te dar uma Na minha vida que eu tinha enchido pelo menos oi 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 a gente aperta ainda mas é o botão azul e você já passou da missão de matar os carangueiros não mano tá esperando velho e vai te esperar não tá lá no mapa e você aperta ele tem lá no mapa tá vendo ou você olha o pontinho verde ali no mapa aqui deixa o cavalo aqui senão o bicho vai matar você E aí oi 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 Eu não estava vendo, acho que está cheio de ali, olha, ali. Não vai ver muito para nós, irmão. Beleza, atenção. Há muitas bombas perto. Helphion está fazendo todas as bombas. Não, 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 não. Eu estou puxando a roda. Tem inventário ali para abrir e tem jeito de aumentar o inventário. Invocar o fantasma? Não, 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 não. Não, não, não. Não sei, não. Não, não. Eu sei. Ah, meu boneco parodinho. Você está indo por onde, gente? Ué. O mapa está mandando alguém. Eu estou atravessando o rio. Eles vêm pelo caminho, não, não. Aqui, ó. Tem que ir a pé, eu deixei o meu cavalo lá atrás. Não, não pediu para ir a pé, não. Você fez o meu cavalo lá atrás. Não, eu não pedi um minuto, deixa a pé pelo rio. Que eu tenho que ir até o caminho. Ah não, não sei. Não sei. Vou, não sei, não sei. Não sei. Não sei. deixa eu falar para você, não é? ai, já estou esquecendo eu vou falar com os soldados agora ai, estamos morrendo o que está dando? todo mundo separado ai, sai esse aqui no chão contra o amarelo? não, aqui em cima olha a burrinha é de maior que fez, não morreu pegou ai na vida, furar, correr está cheio está cheio está cheio aonde é? lá em cima ai, olha o que que eu clico aqui? para que renascer no local seguro mais próximo ainda ressurrei sem tampão não o que? o que? ae 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 ai eu tô fazendo outra missão não tô fazendo a missão que eu peguei com o soldado eu vou jogar sozinho não cheguei na verdade me deixaram subir eu tô gravando né eu tava olhando não dava pra correr não cercou o 5 no boneco na mão ela tem que tacar a esquerda de movimenta mais um pouquinho de roupa com a roupa oi oi vai aqui ó vou voltar lá para o da faia não sei que daí ó e aí o que eu matei do fã e aí e aí e aí e aí Eu tô pegando a porta Tá, não sei que tá bom, vou matar, não sei que tá Só pegue, não é? Tá ótimo o meu foto a três e ela ainda tem que sair é a mana acabou como é que é que é a semana eu tenho esse tipo de peixe não é só ataque fácil não é só uma missão tá bom Vamos lá, vamos lá. oi e aí o e aí o e aí e aí e aí e eu acho que o cavalo em dar aqui Tem vários de movimento, faz igual que a gente lá Como assim? O cara manda um monte e vai andando assim, rapidão Tem outros Tem uns aí que você tosou e ficou parada Tem que decorar se você vai pra frente Aí você usa o sócio Eu e o Ferro, você tem um cavalo Tô falando não é de cavalo? O que que eu falei de cavalo? Não, dá pra deixar mais um cavalo que você vai lá buscar Onde vem? Não sei Vou pegar já, missão Pode, será que você chata? Não, pegar pode Não, o chefão costuma... Ai, eu não sei Pera já Não espera Se eu acabar, vai morrer no meio Deixa eu tirar ele Entrevistar Isso é um cavalo Descara Devei Descara Pode ser o cavalo aqui também é pequenininha olha o diabete o mais rápido meu cavalo é só os cavalos do bravo lá e aí 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 eu pedi para matar você para aí você espera a gente não vei esse jogo é muito obrigado o cavalo da não vamos cavalo nosso bem tem jeito ok tem uma ideia que ela acabou igual o meu do rapar e aí e aí e aí o lecinho do cavalo e a de barça vida em cima e o Cateu um negócio aqui luvas a no bota na arum ó mudou eu tô de prata já não dá tudo que eu Eu coloco para ver se isso não pode ser usado na condição toda. Não, deixa eu ver lá, quer ver? Ó, o que que tá fazendo? Tá querendo que eu tô correndo? É. É, tá correndo, olha que tá no cavalo. Ó, agora que eu vim aqui, salve meu querido. O número do jogo de vocês tá muito alto comparado à voz. E aí, Mikisuke? Como é que tá? Tenta aumentar a voz e abaixar um pouco o jogo. Beleza, eu vou fazer isso aqui na OBS. Eu vou baixar o próprio jogo aqui. Olha o jogo. 35? Será que vai fazer diferença? Depois você me fala aí se eu tiver ainda, mano. O Bruno fica duas horas jogando e olha o chatinho. Já tá aí, né, Bolsonaro? Pera aí. Acho que eu queria de eliminar. Não, para com o que? Você fala com o jogo? E meu cavalo sumindo. Tá ali, ó. Perdeu o cavalo branco também. O outro durou quase level 50, que é cavalo branco, você lembra? Eu vou esperar vocês como eu tô pedindo pra eliminar a aranha. Eu tô indo, já. Enquanto isso, velho, sempre vê se você tem que ter equipado, vê se você tem que chamar o fantasma. E aperta o K e vai vendo aqui as negócios do skill. É que não mostra o dano que você tá atirando do jogador. Aí o que você tem que fazer? Você tem que olhar, pra você saber as skills que dá mais dano, você tem que apertar o K e olhar, velho. Tem uma skill aqui que tá com mais. O que que é isso? É pra você opar, pra você abrir ela. Você clica no botão esquerdo nela, você opa ela. O que que é isso? Vai até o chaveiro, eu tô no chaveiro. O que 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 fazer aqui, cara? Eu só tenho que ir. Eu roubei o tremper de negócio, mano. Eu roubei o barro ali. Eu vou conversar com esse pedido aqui, tá bom. Eu também ganho, né? Como eu tava até o chaveiro de tela. Ah, pronto. É aqui, amor. É um barro pulando ali, um barro. É, pra você clicar nela, clica nela, pra você ver. O que que você colocou? É, eu coloquei, nem conversei com isso aí. Hã? Eu não mexi nisso não. Aí você clica lá, Fé, ó. Aí você clica no obter, e depois clica no dado. Aí vai jogar o dado. Ganhei um tal de inchada a mais. Não sei o que porra é isso, né? Eu dei pra matar os bichos já. Eu dei o cidio, deixa eu ver. Ele tá aqui, ó, mano. Vem cá, me serve. É aqui, pô, os itens. Pode ver que vai mudando seu personagem quando você clica nela. Pode ser o cacete, mano. Não é rapidinho, ela é fraca. É só um ataque a mim. Não sei. A gente tá aqui matando. Tem um patinho. Eu tô aqui, ó. Tô na andar pra trás. Pô, na, caralho. Tá, não é? É um patinho. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, eu. eu vou aumentar a reja-lheu oi 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 a fish ela o 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 essa conversa que eles mandam conversa eu moro que faz aqui ó o que que serve meu nome é se o arco vermelho não é isso não é procure pelos batalhadores é que você me colocou no teu negócio procura pelos batalhadores é de bater viu gente chegar na porta lá espero eu quero os amiguinhos deitar lá para dormir eu esqueço eu vou entrar em casa fora melhorou mudou quase nada e aí e aí e aí o cara trinta e cinco desses caras cadê esse aí não entregou o personagem dando a volta aqui do Olimpo a nossa que volta eu tenho cinco off vermelho você pegou a mão e ainda tá muito alto vou baixar pelo OBS o nome a bunda tudo é meu a cadeira de a dele de cozinha eu baixa aí ó meu microfone também que tá mais longe eu falo basta de noite o que é isso aqui e aí a missão matar os óculos e aí ó ó confirma o inventário seu tá cheio e aí 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 eu acho que você tá batendo na gente e aí o que quebrado item na sua tem lugar você tem que usar aí tem que explicar e eu tenho que usar seus item que abrir a torre se você não usa não tem que vai ficar cheio e eu tô lá matando se ela usa itens aí fica complicado aqui 4, 4 e olha os espaços, vai clica e também que ele tá falando meio baixo aqui e eu não usar que você tem uma sensação vai ter inventário não tá usando né fazer inventário aí eu sei que pega eu tenho uns 10 dos lote vazio eu tenho não muito não mas eu tenho que fazer de usar cinco bolsas aqui eu usei também é isso aqui é o uniforme de soldado de acordo com a profissão isso aqui mano o nosso uniforme ruim a favel tá cacheteio uniforme é uma cacheteio uniforme equipe ela é só que te dá vontade de movimento que não eu vei o que é o azul ali ó abriu o azul o penúltimo item e aí vai lá na pérola o que que é isso outro inventário ali em cima do inventário lá em cima aqui ó e do lado inventário da escrito inventário tem pedro equipe e agora olha só como é que seu personagem tá feio o que é isso que é o power hand e aperta o i e aí precisa deixar invisível tá vendo que tem trajes ali é o quanto trajeta é que tem um olhinho não debaixo é um olhinho é clica no olhinho amarelo e pronto E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, moleque. Tchau, tchau. 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 E o... e eu vou juntar isso aí eu vou poder porque tá batendo a minha nem eu tô te batendo a gente bate é estranho né meia não foi mesmo deixei me bater agora é verdade e eu mato facinho e eu podia que dama o rafael que dama ó pegou em quem eu tô fazendo a frente Não tem como lotar o carro, não tem? Não tem Ai, ai Eu quero ver Esse personagem é o que você encontra Tem que ter nem 10 Isso é vermelha Você bugou então, alguma coisa Você tem a manha disso Não, o jogo deve ser bugado Eu não mexo em nada disso Vem cá galera, vem cá Vem cá Vem cá Vem, vem, vem É Isso, boa boa Tem coisa aí Ó lá Ok Ok eu aprendi acabou aprendi habilidade inútil que eu tenho que tirar ela tem isso também direção o que é aí Rafael pvp também vamos só espere aí deixa eu só tirar uma habilidade minha aqui velho e o bicho chato e o tira ele tá fazendo habilidade ainda eu quero tirar essa habilidade a mente não é o sinistro mano cadê pera aí mano eu abri uma habilidade aqui que eu não tô achando ela você tá aí o Mitsuki e aí aí eu tirei o file e vamos fazer essa missão não dá rumo aí vamos fazer essa missão e depois não é pvp e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí tem que matar os bichos que ta com missão de contra-enviar a zona cabeça, caramba esse ventilador ai ta foda Não sei, tem um ali O cheiro é, não tenho ideia Onde meu é, por que eu não estava soltando Onde é? Não, não tenho Onde cê está, velho? Tem algo, tem algo, tem algo de velho Então, por tipo de missão, eu sei que lá é vermelho Eu achei aqui, ele aqui Não ta aqui Nossa Tem orfe roxo aqui Vamos sair Meu E aí 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 Por que mata aqui, mas não dropa, vocês não vêm ajudar? Eu não, eu não saio do lugar. Eu não saio do lugar, eu fiz no lugar da missão. Eu sei que missão que vocês fez, falta pra fazer. Acabei já. Eu tô de um descanso perdido. Não, cadê ela agora? Pra mim não dropa, eu tô matando, matando e não dropa. Eu tô matando um dropa, eu já matei 15 mil work. É melhor que vocês vazam, vocês não terminam a missão, falam nada e saem correndo. Não dropa. E aí? Eu espero todo mundo. Eu matei mil dele e não dropa lá, orc lutador vermelho, olha aí, olha aí, não dropa. É isso aqui, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Saiu. Olha aí. 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 Olha aqui, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olá. Como é que não tem lugar para ajudar a PVT? Eu não espero Como é que é a do grupo? Deixa eu ver, acho que tem como eu sair Entra Sai do grupo Kael Você vai clicar no CTRL Vai pegar o mouse E lá no seu nome Vai ter tipo um negocinho vermelho Assim no finalzinho Tipo uma seta saindo da caixa Você vai clicar Você deixou esse tipo Não estou nem de falar Agora Para Para Ué Tem que colocar o mouse Ah é Pera aí O que que eu faço? Duelo ali ó Duelo, tá Ah Ih, já está iniciado? Não pera aí hein Um, dois, três e... Valendo Que derrubou Se derrubar já era Não 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 Tô o amor e aí E aí E aí E aí E aí e agora seis minutos para nascer e ela renascer após 586 segundos é isso aí é isso aí não dá para ver a vida do outro não é porque quando você bate dá agora é que você está de vida cheia vou te chamar para doer oi 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 o personagem tava é que ele também no duelo comigo amam eu acho que é mesmo a gente chega aqui para aí para sair do duelo e pera aí eu tô eu tô no duelo com você negociar ação E aí E aí E aí e você tá eu pensei que mandou aí começa a bater na E aí E aí E aí Ah, me derrubou. Nossa. Ele só tava frenando nessa cena, né? Corri. Corri. Cid a minha vida ainda, ó. Quer que eu tô me derrubando? Matou. Agora, cadê o do Raphael? Por que que não tava dando? Raphael, vem cá. Deixa eu ver. Peraí, galera, não clica aí nesse trem, não. Deixa eu ir pra cá. Deixa eu sair do grupo aqui, o que que tá acontecendo? Eu mandei duelo, acho que vai prosseguir, negociar. Tem um botão que saiu do duelo aqui, ó. Qual que é? Duelo em andamento, é aqui mesmo. Tá, peraí, então. Clica com o direito pra cancelar. Pronto, cancelou. Já vai ser com o Raphael. Enchei meu boleto, porra. Não. Oi? Ai, não tá vermelho não, não sei pra mim. Ué. Eu apertei enter, não sei porra. De novo, vou apertar com o mouse, em vez de apertar enter. Qual que foi o cancelador dela? Você já está em uma batalha, deixa eu desinterromper? Não. Você já está em uma batalha, deixa eu desinterromper? Já está deixando? Não. Ó, enter. Aceitei. O que? O duelo foi iniciado, mas... Deixa eu tentar mandar pra você, como é que é. Deixa eu sair do duelo. Não, acho que não tô parecendo negociação. Acho que não. É a vermelha. Vou bodies, vou falar. No meio de conversa. Como é que manda o duelo? O personagem.. Eu aperto o nome dele. Você está escrito o duelo aí. Como é que ele te mandou? Você nem sabe? Ele mandou, o Fred. O que mandou pra mim? Foi não? E depois... Oi 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 que parecia não é negociação você saiu do duelo realmente conversa nem sei onde que sai eu botão ali deixa eu ver dele aperta o control vai espadinho lá em cima do seu nome ó ó de esquerda isso tem espadinho isso clica no botão direito Saiu. Agora vai dar certo. Vai, irmão. Manda pra ele. Agora eu quero ver. Valendo, hein? Eita, eu tomei um coro aqui. Aí, ele urou. Tem que derrubar. Tem que derrubar. Ai, meu cara, não tá aqui, tá dentro. Ela é de novo. O que é isso, mano? Olha só, mano. Tá, com nada. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí E aí E aí E aí E aí o verdinho é um vitorioso invicta até pegar a mãe no ninja também é outro personagem da guerra do meu depois que aprendi a mãe de derrubar e combate skill forte eu matava ela não como e eu vou lá entregar para lá e matar a gente já foi não é o personagem que vai dar a volta inteira é só cruzar aqui apertar caminho aqui e daí quando subisse morar lhe dá o o o o o o o e aí eu te mando ah já mandou calma aí que eu tenho que sair para aí tá arrumando você já mato ou já você já mato ou já tem um bagulho tem um bagulho papai rapai nem vai tirar a vida dela e aí papai 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 tá e aí e aí e aí e aí e e aí e aí ah cancelei vamos ver você a última e daí vai tem ganhando você vai ah não, peraí vai chama personagem vai estragar poxa, peraí oh olha isso é que eu me pego quando eu caio vai pegar olha de novo mano e aí 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 o Eu não sei, eu prometi O personagem não cai, mano Quê? 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 O que? Eu não pego! Eu não pego, né? Eu não pego Eu não pego, eu não pego Eu não pego, não pego e aí e aí e aí e aí e agora tá mas eu não sei controlar esse boneco aqui ainda mano não sei o que que ele quer fazer direito o ninja eu tô ligado e esse cara ela ficou vermelha também o negócio não tá bugando e aí 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 e agora eu vou pegar a fuma eu não sei quais que derruba e a georgia não cai que eu saber se esse esse que eu meio que derrubar o contra o é porque eu acertei nela tava dando em imune eu joguei essa aqui também ó deu imune aí fodeu ela chama o espírito aí galera O negócio do jogo é você derrubar o cara e depois usar as skills mais fortes. Você sai clicando igual a doida. Mas quando você pega isso... Esse aqui é um comando, que é o redemoinho. Ele bloqueia o ataque de outro personagem. Esse aqui, ó, ó, é o combo do Rodolfiê. O que é? Você tá apertando e vai falando. Não, mas como assim? Tô falando fora. Fala abaixo. Você não viu o treinando em aquela hora? Eu sei algo assim. Não sei todas, mas eu sei. Eu só faço o que é que eu sei. Cadê? Eu vou... Eu vou passar tão aqui, eu tenho que dormir. Pô, vá lá então, mano. Depois, né, continue. Foi massa o PVPzinho. Hã? Tem que sair do grupo, ou é só fechar? É, é só fechar. Fechar. Você está parecida. O que que é o bloc? Está igual. Fala, clica aqui, ó. Em sair. Coloca selecionar o personagem. Não é mesmo, acho que dá. Tenta. Não, não, não. Coloca não. Porque na época do servidor. Pode colocar seleção de personagem. Coloca selecionar o servidor. Bom, meu, até agora não saiu essa bosta. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agora eu vou por outro personagem. Ai, ai, ai. Vai ser difícil. É, lá. Talvez 58. Isso aqui que é bom. Então, você não derruba se o cara estiver atacando esquiva, velho. É difícil derrubar. Então, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais. Vai, salve. Eu vou parar a gravação aqui e vou começar a outra, tá, ó. O Mitsuki. Um minutinho, você entra aí de novo